Se o canal chegar a 100 mil, quando? Até agosto. A gente faz uma live para vocês, perguntas e respostas aqui no canal. Vamos adiante. Marcel Fonseca me pergunta o seguinte. Fala, Dinho, beleza? Eu sou super fã. Eu queria saber se você falasse um pouco do dia que vocês tocaram o Pet Sematary flutuando em uma balsa sobre um lago ou algo assim. Marcel, a única coisa que eu consigo pensar é que ele está me dizendo que ele tem um vídeo disso. Eu não estou sabendo direito do que você está falando. A gente já tocou o Pet Sematary várias vezes, sim. Eu sou fãzaço dos Ramones. Tive o privilégio de tocar com o Mark Ramone, que cantou parabéns para mim, eu tenho registrado. Ainda bem. É Dinho's birthday. Ok, todos. Feliz cumpleaños a vocês... Feliz cumpleaños a vocês... Feliz cumpleaños a vocês... Feliz cumpleaños a vocês... Eu lembro da gente tocar, você tá falando de tocar num lago em cima de uma balsa, tinha um show, um programa ao vivo da cultura aqui em São Paulo que era, qual o nome do programa? Bem Brasil, que era no Sesc Interlagos, que era numa ilha, você tocava numa ilha e a galera ficava do outro lado, tinha um espaço d'água entre você e a plateia que ficava todo num gramado, tinha esse lago e o palco era em cima do lago. Talvez vendo isso pela televisão, talvez aquilo desse a impressão de que era um lago e o palco era flutuante. Não era bem isso, talvez fosse essa história que você tá contando, eu não tenho certeza, várias coisas da história do Capital, o Capital deu tantos shows, fez tantos programas de TV, que às vezes tudo acaba se confundindo e se misturando. Então, é possível que você tenha razão, mas eu só lembro desse programa da cultura, onde a gente tocava ali no Sesc Interlagos, talvez seja esse. Olha só, o Yuri Pereira tá falando o seguinte, ele tá em Portugal, mas é de Brasília, de Itaguatinga, viu vários shows. A gente subiu no palco uma vez pra abraçar e a segurança não deixou o cara subir, deve ter jogado ele pra fora. Levei o maior pavoro aqui há 18 anos na cara e fazendo merda. Ele pergunta qual a cidade do mundo que você acha mais roqueira? Eu acho que a cidade mais roqueira do mundo deve ser Nova York e é por isso que o Capital foi gravar o segundo acústico lá. Várias bandas muito bacanas começaram lá, mas principalmente os Ramones e o Capital por Bisco fez questão de gravar o nosso segundo acústico lá. Eu acho que talvez seja Londres também, Londres e Nova York, talvez sejam as duas cidades mais roqueiras. No Brasil, São Paulo, mas eu vou estar comentando uma injustiça com Brasília, com Rio, todas essas cidades tem uma galera roqueira, uma plateia ensandecida onde o bicho pega. Brasília, em números absolutos com São Paulo por ser a maior cidade do Brasil e acabam vindo os grandes turnês e festivais, acabam vindo pra cá. Mas não dá pra dizer que é mais roqueiro do que Brasília ou mais roqueiro do que o Rio. Pergunta muito difícil. Roqueiro tem em qualquer lugar, eu brincava que Brasília tinha tanto roqueiro que se você balançasse uma árvore ali em Brasília, ao invés de cair fruta, ia cair um guitarrista. Eu não sei te dizer, velho. Você, roqueiro, você tá lá do Distrito Federal, você é de Itaguatinga, de lá também, você tá morando em Portugal. A gente tocou também em Lisboa e foi demais. Eu vi o Rock in Rio, a gente tocou no Rock in Rio e eu vi o festival lá, eu vi os roqueiros portugueses, vi os Stones lá e os Rolling Stones nessa mesma edição do Rock in Rio. roqueiro é uma tribo incorrigível e incurável, tem em qualquer lugar do mundo você tocar. Eu lembro um tempo atrás, eu vi uma notícia que me surpreendeu, uns anos atrás estava tendo um festival de metal em Cabu, no Afeganistão. Eu falei, o quê? Como assim, cara? Aí eu fui ver e era, era um festival de metal relativamente recente, dois, três anos atrás, talvez um pouco mais, mas guerra, talibã, ocupação americana e estava tendo um festival de metal lá. Então, mesmo em lugares devastados pela guerra ou em lugares onde você tem o fundamentalismo islâmico ali do lado, mesmo ali tem festivais de metal, em qualquer lugar do mundo, meu velho. Olha só, Bruno Queiroz está dizendo o seguinte, uma curiosidade, título de curiosidade, Johnny Ramon tocava Mons Hight e na hora ali, eu lembro de ter ficado na dúvida entre ela, a guitarra do Johnny Ramon, que eu não sei nem como é o nome daquela guitarra. E anos atrás, quando eu fui, quando eu comprei uma das minhas guitarras, eu tinha uma opção de tocar, comprar uma, uma, essa Thin Line que eu comprei, do, do, uma Fender, uma Telecaster, ou comprar a guitarra, uma Mons Hight do, ah não, eu não sei se era a Mons Hight do Johnny Ramon, ou se era a guitarra do, acho que era a Mons Hight do Johnny Ramon, e eu acabei comprando a Fender Telecaster, eu devia ter comprado a Mons Hight, seria legal ter ela na parede, mas um dia, quem sabe, eu ainda esbarro com essa guitarra de novo e compro uma pra mim. Gabagabahey. Isso aí galera, respondendo perguntas de vocês, mandem mais curiosidades que vocês tiverem de rock and roll, discos que vocês querem que eu fale, turnês, shows, festivais, guitarras, mandem assuntos pra mim, a gente pode conversar mais aqui. Falou? Valeu galera, boas vibes pra vocês, rock and roll na cabeça sempre. Valeu! Tchau! 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 Obrigado.